Isso aqui é uma programação bem de alto nível, você não está entrando em detalhes, a API e as Libs já estão muito próximas do uso mesmo, o que você está digitando em um nome é o que ela faz, então é bem legal porque você já está praticamente chamando API. Então vamos lá, continuando, isso aqui é interessante, é por isso que eu falei que eu tinha usado uma função server diferente do que o exemplo anterior, olha só, só tem uma chamada, rapaz, só tem uma chamada dentro do loop, o loop só faz uma coisa, uma só, ele chama server.handleClient, por que? O que esse cara server.handleClient faz? Ele fica verificando se o browser, o browser está querendo umidade, o browser está querendo temperatura, não, o browser agora está chamando para dar o show monitor, então ele lá dentro dessa função, quando ele faz essa chamada aqui, ele já está, essa função faz tudo, 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 por que? Todos os callbacks estão dentro desse cara, vocês perceberam? O código do Arduino ele é muito simples, então vamos entrar nas funções propriamente ditas agora, se onNotFound, se eu não encontrei nada, o que eu vou escrever? Eu vou mandar a função server.send, ou seja, vou escrever no servidor, um erro 404, vou colocar na OutFound, ou seja, eu não encontrei, o cara botou uma URL, é lá que não tem, tá? Então não tem, é a diferença de colocar barra umidade, barra temperatura, barra show monitor, essas URLs existem lá, lá dentro no callback, mas aqui não tem, porque o cara digitou outra coisa, ou errou uma letra, que seja, né? Então você tem que prever essa situação, tá? Isso aqui é uma coisa padrão, então assim, aqui a gente entra já no código do Arduino, o que que eu faço para pegar a temperatura, então a função GetTemperature, né? Ele vai, eu defino como um float a temperatura e um método, o método do DHT, né? O ponto, read, temperatura, ele é uma função que ele vai me devolver esse float, né? Ou seja, o valor da temperatura, bem simples, depois eu defino uma string JSON, aonde eu concateno, eu concateno, eu pego temperatura, né? O barra temperatura, porque eu preciso desse barra temperatura dentro do JSON, que vai aparecer depois lá no browser, e aí eu jogo, eu transformo em string o float T, daí ele vai ser printado lá na tela, né? No browser, né? Tem que lembrar isso. E depois que que eu faço? Eu dou um server send, tá? Server send 200 é o código de requisição realizada com sucesso, então, de novo, como vocês vão pegar o PDF, tá tudo bem comentado. Então, às vezes até, sei lá, posso ter esquecido de falar alguma coisa aqui, mas você vai ver no comentário do código-fonte. Na verdade, não fica preocupado, ah, não entendi a hora que o Fernando falou. Leia o código-fonte com os comentários, isso vai ajudar bastante você. Vamos lá. Ó, mesma coisa, não vou nem repetir, é a mesma coisa, só que em vez de eu pegar a umidade, a temperatura, eu tô pegando a umidade. Mesma coisa, jogo no float, depois transformo ele em string, depois eu dou um server send com código 200, entendeu? E tô salvando esse cara aqui no JSON, tô enviando esse JSON pra lá, pro browser. Porque lá no browser, o que que tem lá do outro? O que que tem do outro lado do browser? O que que tem? Tem o JavaScript. Quem que mandou esse JavaScript? Eu mesmo. Eu mandei um código JavaScript pra dentro do seu smartphone, no seu smartphone conversar de volta com o ESP01. Vocês vão ver isso aqui no código-fonte. Aqui começa o HTML. O que que eu fiz aqui? Escrevi uma função show monitor, tá? E isso tudo aqui, todo, deixa eu explicar. Todo o código HTML e JavaScript, ele vai dentro de uma variável que chama HTML. Depois eu vou lá e dou um print. Eu dou um print aonde? Eu dou um print dentro do browser. Aí o cara começa a executar o JavaScript e o HTML. Aí monta aquela telinha da temperatura e da umidade. continuando, ah, eu não vou entrar, isso é questão de estilo, então tem uma folha de estilo, CSS, HTML, eu não vou entrar nesse assunto aqui, tá? Então, aqui, eu defini um ID de temperatura, defini um ID de umidade, né? Que é o que vai aparecer lá na telinha do teu browser, beleza? Então, aqui começa, ó, aqui eu começo a escrever um programinha, ó, JavaScript. Escrevo o programa JavaScript, dou refresh, e aí, olha aqui, ó, aqui que tá o, a sacada da temporização. A temporização está dentro do código JavaScript, ou seja, de 5 em 5 segundos, ou 5 mil milissegundos em 5 mil milissegundos, eu faço um refresh. Tá aqui, ó, no código fonte do JavaScript. Eu dou um set interval, refresh de 5 mil. Ah, eu quero ler de 1 em 1 segundo. Põe o valor mil aqui, pronto, ele vai ler de 1 em 1 segundo. Ou seja, na verdade, quem tá pedindo de 5 em 5 segundos é o teu browser, não é o ESP01. O ESP01 fica lá e parado. A hora que for pedido pra ele, aí ele vai lá e manda, tá? Tudo bem isso. Aí, o que que eu faço? Eu tô chamando aqui duas funções, tá? Então, vamos lá. Refresh. Aí, eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas eu tenho refresh temperatura. O que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô fazendo? O JavaScript, ele chama uma função, ó, me dê a temperatura. Agora, me dê a umidade. Agora, dê um show monitor. Então, eu tenho que, dentro do JavaScript, vocês estão percebendo aqui, ó, função refresh temperatura. Eu preciso de uma função refresh temperatura, uma função refresh umidade, tá? Por quê? Porque isso vai toda hora ser atualizado. E show monitor vai ser atualizado. Então, eu tenho que ter essas funções dentro do JavaScript, né? Então, de novo, aqui, ó, refresh umidade. Mesma coisa. O que que eu tô fazendo? Tô printando, tô chamando o valor. Tô pegando o valor que é a linguagem C. Lembra que eu peguei e a gente não manda? Esse cara que recebe, certo? Esse é o cara que recebe. Então, vamos lá. Finalizando, ele vai fazer o show monitor. Ele envia, ó, depois que ele definiu todo o código JavaScript, o que que ele faz? Ele envia o HTML para o cliente com o código 200, que é a requisição realizada com sucesso. Então, o que que ele faz aqui? Server 100. Ou seja, ele escreve, 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 manda de código para depois, no final, mandar. E aí, vai montar o quê? Quem, aqui, ó, aqui é o print screen do meu smartphone. O que que tá acontecendo aqui? Você tem uma função refresh, que a cada 5 milissegundos reprinta isso. O browser, no caso, o Chrome do meu smartphone, ele tá com aquele código JavaScript carregado, de 5 em 5 segundos. O browser vai lá pro ESP01 e pede, fala assim, fulano, me manda de novo o valor da temperatura? Me manda o valor da umidade? Tá? Aí, agora, reprinta tudo na minha tela aqui. Ele pega os valores, ele recebe os valores e imprime novamente. Pessoal, vocês viram o seguinte, eu não quis entrar muito no detalhe dos códigos fontes JavaScript, porque daí, assim, quem, é, muita gente não, que mexe com Arduino não conhece JavaScript, né? Então, assim, é, não é, não é muito difícil de entender um código JavaScript, mas ele tem bastante síntaxe. O importante desse exemplo é o que? É você saber que você pode, você tem um, esse, esse, esse exemplo que eu lancei aí, ele é um esqueleto, um esqueleto bem simplesinho, cujo objetivo é fazer você entender o mecanismo de troca de mensagem entre o ESP e o browser. Dá pra fazer coisa muito maior, dá pra fazer coisa muito mais complicada, mas a ideia é que você parta desse chão aí, parta desse nível e vá subindo, você mesmo vai aumentando. Ah, eu quero colocar um sensor, sei lá, de gás, de gás carbônico, um sensor de luz, luminosidade, você pode, do mesmo jeito que eu coloquei esse sensor aqui, você só vai acoplar, vai reescrever esses códigos e vai conseguir colocar, sei lá, medir a quantidade de lumens que tem naquele lugar ou quantidade de ultravioleta que tem num determinado lugar, né? Então a ideia é sempre fornecer pra vocês um código fonte simples pra que vocês consigam entender o princípio aí do ESP funcionando, tá bom? Então é isso pessoal, se você gostou, dê um joinha aí e até o próximo vídeo!